Essa apresentação arranca de um problema que é fundamental, que é essa questão da Resolução 23, que afetou muito a nossa AMS, mudou bastante, e foi uma resolução de 2018. E, apesar dela ter sido assustada, os seus efeitos ainda continuam... As alterações que eles, a partir dessa resolução, fizeram na nossa AMS e continuam vigentes. Então, acho que a nossa luta vai ser para cortar todos os efeitos negativos desse legado de destruição que ficaram nos últimos seis anos, desde o golpe, ou de outra forma, que as pessoas queiram chamar, mas, enfim, eu acho que foi o golpe. Então, uma coisa que é importante a gente entender é o contexto da saúde no Brasil, porque muito do ataque que tem vindo da AMS tem a ver com a AMS ser um mercado para esses planos de saúde, que são bilionários, muito interessante, porque são 270 mil, mais ou menos, beneficiários da AMS, e são pessoas com salário fixo, com emprego fixo. Então, muitas pessoas, por exemplo, na pandemia, que a gente viu que os bilionários da saúde ficaram ainda mais ricos, num primeiro momento, eles tiveram um boom muito grande. Depois, muita gente ficou desempregada e perdeu o plano de saúde. Mas a gente teve uma certa estabilidade, felizmente, duramente conquistada pelo serviço público. Então, assim, os planos de saúde são muito multibilionários e eles têm um lucro gigantesco. Alguns planos de saúde não conseguem, inclusive, cumprir as regras. Então, isso daí é realmente muito interessante entrar nesse mercado. Tem muitos que lembrar da BR Distribuidora, que assim que foi privatizada, mudou para Bradesco Saúde. Então, você vê o quanto é nefasto. Eu vi umas entrevistas desses caras falando sobre o peso da pandemia. E eles falando o quanto a pandemia foi positiva, porque, inclusive, abriu o mercado para os estrangeiros. E a pandemia, o mercado da saúde é um mercado inelástico. Então, não importa se as pessoas ficam mais pobres, elas sempre vão acessar os serviços de saúde. Então, eles podem simplesmente aumentar esses serviços o máximo possível, porque é realmente um serviço que é necessário, as sobrevivências, as pessoas vão pagar. Então, você vê o quanto eles aumentaram a fortuna deles de 2020 para 2021 na pandemia. Então, você vê a rede DOR, essa rede DASA, uma rede de laboratórios. E essa mulher aqui é dona da Mil também, a Rap Vida. E esses aqui são também os herdeiros da DASA, os outros empresários. Mas tem mais, tem nove pessoas nesse ranking mundial dos bilionários da saúde, mas eu peguei só esses cinco primeiros. Então, a resolução CGPAR veio em 2018, a partir do governo Temer. E ela fez, eu peguei alguns dos artigos mais importantes. Então, ela deu várias diretrizes para as empresas estatais federais e a Petrobras fez o ajuste dessas diretrizes em 2019, no acordo de negociação da CT de 2019, que a gente teve uma perda gigante no nosso acordo coletivo. Então, a gente teve uma perda no custeio e a gente teve a perda do VCMH também, que passou a ser incluído a partir de março. Antes, o reajuste da EMS era feito pela inflação do período, passou a considerar a inflação hospitalar, a inflação do VCMH. Toda vez em março tem um reajuste, que é um reajuste muito alto, acima do reajuste do salário, acima do reajuste da inflação. Então, isso não era assim até 2019. Então, esse foi um impacto gigante que a gente teve na nossa EMS, além do impacto do custeio. E uma das discussões que foi levantada por essa questão da resolução CGPAR foi essa questão dos planos de autogestão. Se falava que os planos de autogestão eram atrasados, eram coisas do passado, que você tinha que, na verdade, entregar para uma empresa que seria especializada em planos de saúde, e não a própria empresa fazer o seu plano de saúde. Então, a Petrobras deveria focar em óleo, gás, em extração de petróleo e não fazer plano de saúde. E isso daí, a gente contradisse isso, mostrando que a Amazon, a Buffett e a JP Morgan criaram o seu próprio plano, o plano de saúde da empresa. Então, eles fizeram um plano de autogestão. Por quê? Porque o plano de autogestão tem uma série de vantagens. E aí, quais são as vantagens? É sem fins lucrativos, o custo é menor, a cobertura acaba que é superior, o atendimento é melhor e é personalizado. Então, para empresas de indústria, mineração, minas e energia, todas essas indústrias que têm uma questão específica de impactos da indústria na saúde do trabalhador, você pode personalizar o plano e ter uma melhoria da qualidade e do atendimento. E ter, inclusive, um histórico funcional dos empregados e tudo mais, ter um histórico melhor e poder ter plano, ter políticas para isso. Então, é realmente uma personalização do plano que acaba qualificando o plano. Então, é um plano de alta qualidade a custos bons, custos razoáveis, porque não promove o enriquecimento do setor que dirige o plano. Esse enriquecimento não é à toa, em cima de altos custos. Então, esse slide mostra um pouco o que é a inflação médica. Pegam um exemplo, na faixa etária de 44 aos 48 anos. Então, houve, de 2013 a 2017, esse aumento aqui, 49%, 54%, 88%. Então, a inflação médica é muito superior à inflação dos outros setores. Então, realmente, esse problema do VCMH foi algo que impactou muito. E outro problema foi essa questão da paridade no custeio, que a gente pulou de 70% a 30% para 60% a 40%. Isso foi um impacto muito grande. E, para além disso, uma das determinações da CGPAR era que o custeio administrativo passasse a ser contabilizado. Antes, o custeio administrativo era contabilizado no custeio da empresa, nos custos da Petrobras. Depois, ele passou também a ser vinculado ao custo dos empregados. Então, isso também ampliou o valor pago pelos empregados. A gente fez uma luta muito grande contra a CGPAR. A gente usou esses argumentos que ferem o princípio da livre negociação, porque era uma resolução interministerial que dizia como as empresas tinham que tratar os seus empregados. A gente falou, olha, isso é objeto da livre negociação dos empregados e empresas. Vocês não podem simplesmente interferir de forma unilateral nisso. Então, na resolução também não esclarece o que está resguardado pelo direito adquirido. Então, tem uma instabilidade no direito básico, que é o direito à saúde, e extrapola as competências dessa comissão, da CGPAR, que é a Comissão Interministerial de Governança Corporativa de Administração de Participações Societárias da União. A gente conseguiu uma vitória. Muita gente fala assim, o que vocês estão fazendo, sindicato, contra todas essas questões, os descontos abusivos e tudo mais. Realmente, a gente está fazendo várias ações, tem ação da UMP sobre vários temas na EMS, e uma ação que a gente fez, que foi uma ação de mobilização nossa, muito importante, que foi a luta contra a Resolução 23. A gente teve diversas vezes em Brasília, foi todo um trabalho de construir um fórum, de construir uma articulação nacional, e a gente conseguiu suspender essa resolução, sustar os efeitos dela. E foi a partir de uma deputada federal, que foi a Érica Cocay, em 2021 a gente consegue, só que a empresa malandramente fechou o ACT antes, em 2021, antes da gente conseguir sustar os efeitos da resolução. Então, ainda em 2021 a gente conseguiu derrubar essa resolução, e aí o custeio, que ia de R$ 60,40 para R$ 50,50, deixou de ir, que foi uma das coisas do acordo coletivo que foi assinado. Então, ficou em R$ 60,40. E agora, a gente tem essa Resolução 42, que foi feita às vésperas do nosso fechamento de acordo coletivo, também ainda nesse ano. Então, a gente fez essa mobilização, aliás, desculpa, a gente teve toda a mobilização do nosso acordo coletivo e a gente teve essa Resolução 42 no meio do processo do acordo coletivo tentando interferir. Então, o que diz essa Resolução 42? A mesma coisa que a Resolução 23, que a gente conseguiu sustar no Congresso Nacional, fala que não pode exceder 50% da despesa da empresa com o plano de saúde dos empregados. A gente também já teve uma articulação também nacional para ter um novo projeto de decreto legislativo que susta a Resolução 42. Então, é um projeto desse cara, do Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul. Então, logo depois que teve a Resolução 42, já entrou com um novo projeto de decreto, mas a gente espera, isso é parte aí das nossas expectativas em relação ao novo governo, que suste essa Resolução 42. A Resolução 42 fala de vários outros temas, tá? Eu vou mostrar rapidinho aqui para vocês, só para vocês saberem o quanto o... Não sei se a internet vai ajudar, mas está aqui o link. O quanto o ministro Paulo Guedes estava se preparando para atacar as empresas estatais federais. Então, eles estavam querendo que nada desses, todos esses processos aqui, nada ultrapassasse o valor mínimo legal. Então, seriam todos esses ataques aqui, mais esses outros, a licença-prêmio, o gozo de férias, enfim. E aí, no artigo 6º, o ataque ao plano de saúde. Essa Resolução 42 foi justamente em agosto de 2022, foi bem no processo em que bancários e petroleiros estavam se fazendo suas negociações de acordo coletivo. Felizmente, a gente conseguiu manter aí os 60, 40, embora a gente ache que isso é muito ruim, né? Que é uma derrota, mas teve toda uma pressão para diminuir ainda mais para 50%. Então, para a gente entender aí, felizmente, a gente também mudou aí a governança, mudou o governo do país. Então, a gente espera que essa resolução aí seja assustada. É aí para a gente entender sobre a AMS, né? É importante falar sobre isso aqui, né? Como a AMS tem diminuído o número de beneficiários, né? Tem a ver com a redução da própria Petrobras, né? Lá em 2013, né? Quando eu entrei na empresa, a gente tinha 86 mil próprios, mais de 400 mil terceirizados, né? Trabalhando na empresa. Agora, a gente tem 40, cerca de 45, 46 mil na ativa, né? Petrobras. e um pouco mais de 100 mil terceirizados, né? Da empresa. Então, assim, esse processo de redução dos beneficiários, né? Também, né? Também, a redução também tem a ver com, né? Infelizmente, a morte, né? Também de companheiros, companheiras, mas também tem a ver com isso, entendeu? Com esses processos de redução da própria empresa. Então, a gente tem, acaba que a ativa sustenta também, né? Quanto mais, quem menos usa, né? Digamos assim, o plano de saúde sustenta quem mais usa, né? Que geralmente são os aposentados. Então, acaba que essa redução também impacta, né? No valor, né? E na sustentabilidade do plano, né? Na capacidade do plano. Então, assim, é importante também a gente entender o quanto esse processo de apequenamento da Petrobras, né? Que a gente viveu nos últimos anos, também interfere. Então, assim, qual é a MS que a gente quer, né? A gente quer o fim da EPS. A EPS foi essa associação, né? Constituída aí no último período, que tem várias irregularidades. A gente tem uma ação judicial da FNP contra o estatuto, né? Da EPS, que tem diversas irregularidades. A gente quer o retorno do custeio histórico de 70, 30. A gente quer o retorno da margem de 13%, que é a margem consignável. E aí, é importante, assim, a galera entender, assim, que pelo estatuto lá da PS, tem várias coisas que não entram na margem consignável. Então, isso daí também acaba até dificultando as pessoas entenderem. Então, por exemplo, o plano 28, eles retiram da margem consignável. Então, assim, acaba que é bem complicado, é 30%. E ainda por cima, acaba sendo muitas vezes mais que isso, né? Então, é bem complicado. Muita gente com descontos extremamente abusivos. A gente quer que tenha realização de auditoria, né? Independente. E que a gente tenha mais transparência e democracia na gestão da EMS. Que a comissão que existe hoje de constituição, de discussão da EMS, não seja uma comissão pró-forma, né? Que a gente vai lá e a empresa apresenta um monte de dados que não tem a memória de cálculo, não tem como se chegou a isso. É um negócio completamente sem participação dos sindicatos, dos trabalhadores. Então, a gente tem que aumentar a transparência e a democracia na gestão. A gente tem que ampliar também a qualidade, aumentar a rende credenciada, reajustar as tabelas, porque muitos credenciados estão saindo da EMS por conta disso. Diminuir a burocracia, que também é uma reclamação muito grande, né? E acabar com os descontos abusivos e o saldo devedor. Corrigir os erros, as correções de erros, né? A Petrobras alega que tiveram erros na contabilidade e joga esses erros para os empregados pagarem. Então, também, esse é um outro problema que a gente tem tido. E a alteração do reajuste pelo VCMH com outro tipo de ajuste, né? Que a gente tem que negociar. Até porque a inflação médica não é a mesma para um plano de autogestão. Então, isso também é interessante também do plano de autogestão. Porque acaba que as redes hospitalares, a rede DOR, vai ter uma determinada inflação que vai considerar também a lucratividade, o lucro deles, a manutenção da taxa de lucro, a ampliação da taxa de lucro. Então, a gente pode construir um reajuste melhor negociado, melhor construído, que considere as condições específicas do nosso plano, né? E a melhoria dos cadais de atendimento, o retorno do posto compartilhado com acesso aos aposentários e pensionistas. Então, assim, essas seriam as propostas, né? E aí ver o que vocês acham, né? Também abrir aí para vocês, para qualquer dúvida, né? E o que vocês acham. Teve alguns planos novos, né? Aí eu acho que a gente pode, inclusive, ter uma outra apresentação que a gente foque mais nisso, porque houve mudança no benefício farmácia, que eu acho que é importante o pessoal se inteirar, né? Agora a gente pode ir na rede credenciada, rede de farmácias credenciadas, e pegar, mas só aqueles remédios que são os autorizados, né? Os remédios que são incluídos dentro do plano. Tem o plano cuidar também, tem o periódico do aposentado, que é a possibilidade do aposentado, uma vez por ano, né? Fazer todos aqueles exames fundamentais, né? Então, tem um programa também para isso. Eu acho que depois seria interessante, assim, a gente até fazer uma apresentação mais, assim, mais prática, né? Tipo, os canais de atendimento, os programas que tem. Então, assim, eu não estou muito preparada para falar sobre isso, assim, em profundidade nesse momento. Mas, assim, acho que a gente pode preparar uma apresentação sobre isso também. É isso, gente. No mais, eu acho que a gente tem que mudar o parâmetro, né? Da Petrobras, porque isso que é considerado um gasto, né? Que é considerado um custo e que tem sido contabilizado, inclusive para aumentar a lucratividade da empresa e aumentar a distribuição de dividendos, tem que ser considerado um investimento. Porque os empregados, a saúde dos empregados é algo fundamental, porque o maior valor que a gente tem, né? É a própria força de trabalho para a construção dessa empresa, que é a maior empresa do país. E a gente precisa também questionar, né? Para onde está indo todo esse lucro? Nos últimos anos, né? De 2019 a 2022, a empresa distribuiu mais de 300 bilhões em dividendos, mais até do que a sua própria lucratividade. Então, isso acaba gerando uma diminuição dos investimentos e também entra nessa contabilidade a diminuição dos custos, daquilo que é considerado custo com o trabalhador. O plano de saúde, a Petros, né? E todos esses ataques que a gente viu no último período. Então, eu acho que a nossa luta mais geral, né? E fundamental é mudar a própria perspectiva da Petrobras. E a gente tem uma Petrobras voltada para os interesses da classe trabalhadora, voltada para os interesses do povo brasileiro, e uma Petrobras que valorize os seus empregados, que considere a força de trabalho não como um custo, e sim como um investimento. Então, eu acho que a gente tem uma Petrobras voltada para os interesses do povo brasileiro. Então, eu acho que a gente tem uma Petrobras voltada para os interesses do povo brasileiro. Então, eu acho que a gente tem uma Petrobras.